Temos também um outro advogado que, acredito que vocês não tenham visto esses episódios, que são mais recentes, mas vocês lembram dele, porque certamente acompanharam suas histórias na infância, o Homem-Pássaro também é advogado. Lembram do Homem-Pássaro? Aí uma grande novidade para mim. Homem-Pássaro! Pois é, o Homem-Pássaro se torna advogado, Harvey, o advogado, numa... Você vê, né? Cortaram as asas do Homem-Pássaro e o cara virou advogado, cara. É muito... Cara, e tem um... É parte de uma série animada, enfim, de uma série que passava na Globosat, depois passou uma época na MTV, chamava Adult Swim. Além desse, do Homem-Pássaro, haviam outros personagens, né? Então, o Homem-Pássaro, ele defendia outras figuras que também conheciam. Tem um episódio, que é o que me recordo aqui mais adiante, até tentei procurar no YouTube para ver se encontrava, para assistir novamente, em que o Salsicha e o Scooby-Doo são presos por uso de entorpecentes. E o advogado deles é o Homem-Pássaro. Então, o Homem-Pássaro também é advogado, né? Criminal. Cara, os biscoitos de Scooby, na verdade... Minha mãe sempre fala assim, olha, não aceite nada na escola... Está explicado. Está explicado. Cara, tinha cocaína dentro da balachita, na verdade, estava dentro dos biscoitos de Scooby. Para quem está chegando agora, a gente está descobrindo que o Scooby-Doo e o Salsicha já foram presos... Isso foi o uso de entorpecentes. Aquela Kombi lá é LSD puro. Aquela Kombi é LSD purinho, velho. É, ué? Purinho, purinho, purinho. Também acho. Cara, nunca me enganado. E a questão aí até hoje, graças à Harvey, o Homem-Pássaro, que é advogado. Será que se livraram dos entorpecentes?